Já preparatório para a temporada, apita o árbitro, aqui começa a Copa Paulista Começa Osasco Aldax e São Bernardo se enfrentando pela primeira rodada para o Osasco Aldax Deixa só ver o Léo Ribeiro que disparou, bom passe a frente no Hudson Balança o corpo, cortou agora para a perna esquerda Bateu o Hudson, espalma o goleiro, na sobra o Léo, ainda Daniel faz a defesa E logo o Jean Carlos Na sobra o chute Por sobre o gol, chegou ali o Felipe batendo Desvia parcial, roubou o Yuri Wellington pela esquerda Vai por velocidade, corta pelo meio, tentou o toque, vai sobrar para o Henrique, cortou Teve jogador caído, o Wellington chutou tudo que viu pela frente, tem tiro de meta Usando a perna canhota, se movimenta bastante Não acerta todas, mas se movimenta bastante Vamos ver o Wellington, esse gosta de chute Bateu e fez Gol Do Osasco Aldax Wellington Ele gosta de chutar de onde estiver E caiu para a perna direita, ele bateu com força e com categoria Abre o placar para o Osasco Aldax O Aldax é um grupo bem complicado, jogo em turno e retorno Olha o cruzamento, o São Bernardo no toque, Sidão Com vitória, cruzamento curto, tirou dali o Graçom Lá sobra, nossa senhora Lançamento à frente, bom giro Olha o Hudson, conseguiu escapar, está na frente Tenta o toque para o Léo Ribeiro Se bater é perigo, bateu o Daniel Faça a defesa, para a perna esquerda, o chute Sai a esquerda de novo Um ponto BR Esparou o Henrique Conseguiu enxergar, o Henrique dominou Para a perna direita, Henrique Deu mais um toque, bateu Ela passa perto Passou, vem Rubens com a perna esquerda no chute Deu defesa ali do goleiro Daniel Uma oportunidade muito boa para colocar essa bola na área para o São Bernardo Cruzamento, está valendo o Sidão Se estica e faz a defesa Nossa, colocar esse jogador nesse momento Sidão Falta para cima dele Ele fica sentindo uma enormidade Foi nas pernas do Sidão Vai arriscar no chute, Sidão faz a defesa Ela toca no solo, fica ainda mais perigosa Bem diferente Deixa eu ver agora o Dieguinho, vindo pela esquerda Para fechar o jogo Balança o corpo Faz a fita, Dieguinho no toque A defesa do goleiro Daniel Tira ali o Jefferson Siqueira Apitou o árbitro Fim de jogo No estádio do Rochidale O Osasco Aldax estreia com vitória na Copa Paulista 1 a 0, gol de Wellington Ainda no primeiro tempo, sobre o São Bernardo